E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aqui para criar uma história de um amor vampiro, meio que isso. Então, né, vamos lá. Ele me leva até a secretaria. Uma vez que estamos à frente da porta, eu pego os meus documentos da bolsa e assar logo as tiras da mão. Eu a observo até que me assusto com o grito animado que ela dá. Eu olho para ela com os olhos regalados. Essa menina é meio esquisita. Você se matriculou no curso de mitos e lendas? Eu também. Que legal. Bom, eu espero que seja. Essa menina é ao mesmo tempo misteriosa, brincalhona e explosiva. Completamente o oposto de mim. Eu terei que me adaptar. Como diz o ditado, os opostos se atraem. Considerando as nossas diferenças, talvez esse seja o começo de uma ótima amizade. Uma vez concluído as fornalidades para me matricular, a Sara me puxa para a saída. Eu tenho dificuldade para acompanhá-la. Ei, espera aí. Vai mais devagar. Uma vez do lado de fora, ela continua me puxando. Eu tenho a impressão de que este ano será emocionante. Eu fico quieta. Ao contrário dela, para mim, tudo é novidade. Primeiro eu preciso me ambientar para depois conseguir ficar entusiasmada com tudo. Você parece um pouco aflita. Essa menina me lê como um livro aberto. As coisas não são tão simples assim quanto você se muda para uma cidade em que não conhece ninguém. O nome dela é Nátaly, galera. Sara, ainda bem que este não é seu caso. Você me conhece agora. O entusiasmo dela é contagiante. De qualquer forma, muito obrigada por me guiar neste labirinto. Eu achei que fosse me perder. Não se preocupe. Eu conheço bem a universidade. Me diz uma coisa. O que você diz sobre um tour pela cidade? Talvez depois. Eu já tenho compromisso essa noite. Sério? Você mal chegou e já tem planos. Você não perde tempo, não é mesmo? Eu me comprometi antes mesmo vir. Mas quando cheguei ontem de noite, eu estava tão cansada que eu entrei no primeiro hotel que eu encontrei. Pela sua cara, o lugar não é lá essas coisas. Pior que isso. O lugar é completamente sórdido. Eu mal posso esperar para sair de lá. Se é tão ruim assim, você pode ficar em casa até chegar a outro lugar. É gentil da sua parte, mas não precisa se preocupar. Eu encontrei uma família que acolhe alunos em intercâmbio. Eu vou cuidar da filha deles e em troca eu poderia morar lá. O que também é uma ótima forma de me ajudar a pagar mensalidades da faculdade. Nossa, que sorte! Eu também acho. Mas não será muito distante do campus. Eu não sei. Eu irei lá pela primeira vez esta noite. Quem são? Talvez eu os conheça. Talvez eu tenha feito uma amiga. Não vejo por que não contá-la. É uma antiga família. É criada aqui. Pelo que eu entendi, seu nome é Bartoli. A Sarah se transformou diante dos meus olhos. Ela parece ter visto um fantasma. Eu coloco uma mão em seu ombro. Está tudo bem? Ela levanta rapidamente e se afasta de mim. Não, não. É nada. Eu acabei de me lembrar que eu tenho que fazer um negócio. Você tem compromisso? A Sarah ficou muito estranha de repente. Quer dizer, ainda mais esquisitos que antes. É que estupidez minha, né? Às vezes eu sou completamente avoada. Apesar de não ter sido essa a impressão que ela me deu, ela já está longe de mim. Quando você vira para dar tchau? Tudo bem. Como você preferir. Que bizarro. Então, ela literalmente foge. Eu fico sem entender. Suspeitando alguma coisa, eu observo ir embora. Bom, como a minha avó diz, ela vai esperar. Sem pressa, eu também me aprumo para ir embora, porque eu quero aproveitar o máximo que puder do sol antes que ela se ponha. Se eu tiver sorte, aos poucos conseguirei reconhecer as ruas e a vizinhança. Ao longo do passeio, eu penso na estranha atitude da Sarah. Eu percebi qual mal ela reagiu ao nome Bartoli. Tem alguma coisa suspeita e o comportamento dela não foi nada tranquilizador. De qualquer forma, eu vou descobrir muito em breve, afinal, eu os encontrarei hoje de noite para acertar o emprego. Eu estou curiosa para descobrir onde os Bartolis moram e que tipo de gente eles são. Hora de voltar para o hotel e chamar um táxi. Provavelmente, quando eu chegar, a casa dos Bartolis já estará anoitecendo. Eu tiro minha mala do porta-malas, pago o táxi e fico parada por um momento, observando o carro ir embora. Assim que eu passo pelos portões, noto a impressionante propriedade definitiva. Eu não esperava por isso. Uma imponente mansão em um imenso terreno se ergue diante de mim. É bonito, mas o que eu posso dizer... Eu tenho preferência por lugares mais aconchegantes. De repente, o vento bate sacudindo as folhas das árvores. Não é muito animador. O barulho da água na fonte adiciona um toque assustador e já pesado na atmosfera. Nem estou com medo, viu? Eu sinto um arrepio e olho por cima do ombro. O jardim está submerso na escuridão. Eu mal posso ver meus próprios pés. Eu procuro na minha bolsa pelo meu celular. Eu disco o número dos Bartoli e ouço o telefone chamar. Vai, atende, seja um bozinho. Atenda o telefone. Eu tento diversas vezes e nada. Quando eu olho para o céu, noto uma enorme nuvem preta encobrindo a lua. E quase morro de susto quando ouço um lobo ruivando à distância. Tudo bem. Eu estou com medo. Eu posso sentir uma força sobrenatural. É esquisito. Eu desligo o telefone e o caminho em direção à casa guiada pelas luzes da janela. Se continuar assim minha imaginação e eu vou me sair correndo daqui rapidinho. Essas coisas esquisitas são combustível para minha imaginação fértil. Eu seguro no corrimão da magnífica escada de pedra que nos leva à porta de entrada. E quando eu subo, tenho a estranha impressão de que estou sendo observada. Eu acho que vejo alguma coisa brilhando. Não pode ser. Estou imaginando coisas. Uma vez no topo da escada, eu tento me acalmar. De repente, ouço um barulho estridente que me assusta ainda mais. Então, eu me viro. Tem alguém me seguindo? Eu não consigo ver ninguém. Apenas eu e minha sombra. E me aproximo e ergo minha mão para bater na porta. Mas sinto um novo calafrio que me faz hesitar. O que é isso? Não tem campainha? Apenas uma aldávore em formato de gárgula de metal com um aro em sua boca? Parece até que os donos desta casa estão em um tenebroso folclore. Acordem, nós estamos em 2017, não na Idade Média. Nessa altura do campeonato, eu já estou resabiada. E algo me diz que talvez eu devesse ir embora. Respirando fundo, eu pego a aldrava e bato três vezes. O som parece ecoar pelas paredes. Depois de alguns minutos esperando, eu me sinto uma tonta. E avanço para bater novamente a porta. Sem necessidade, a porta se abre, me fazendo dar um pulo. De repente, eu me encontro diante de um magnífico par de olhos amedrontadores. Eu não o conheço, eu nunca vi antes, mas há algo nele que me fascina. E me intimida. A aura desse cara é realmente misteriosa e um tanto quanto opressiva. Ele não diz uma única palavra, fica apenas ali de pé parado, me olhando, parecendo aborrecido. Talvez ele esteja esperando que eu me apresente ou algo do tipo. Bela recepção. Eu pigarreio e me sinto nervosa. Minhas mãos ficam suadas, afinal, eu não estou acostumada a ficar tão perto de garotos tão bonitos. Seu ar desdenhoso não abafa o seu charme e a beleza do seu corpo, que parecem culpido em aço. Tudo nele emana perigo. Após um longo silêncio, eu percebo que estou parada, boquiaberta e com olhos arregalados. Esta é a primeira vez que nos vemos e eu não estou causando uma boa impressão. Ah, qual é, Nátaly? Controle-se. Eu seguro a alça da minha bolsa com força e dou um sorriso animado. Olá, boa noite, eu sou Nátaly. Eu vim informado que viria essa noite. Eu sou a nova babá. Você nunca para de falar? Não, veja bem, mas... Eu realmente pareço como uma completa idiota. Eu coro e fico quieta. O estranho e desconhecido age de forma indiferente e aguarda pacientemente. Ele obviamente não tem pretensão alguma de me ajudar. Bom, está claro que ele não dá a mínima para o que eu tenho a dizer. O silêncio acentua o meu abraço e seus belos olhos amedrontados não param de me observar. Eu me sinto desejeitada e terrivelmente desconfortável. Eu fui encontrada pelo Sr. Bartoli para cuidar da pequena Lori. Ainda sem qualquer reação da parte dele, eu fico com uma vaga impressão de que ele não esteja me ouvindo, como se eu fosse invisível. Isso é tão humilhante. Meu constrangimento acentua. Minhas bochechas corram. Eu sei que... Eu sei que em questão de minutos estarei vermelho. Eu não sou uma dessas garotas populares que as pessoas reparam de longe, mas mesmo assim ninguém nunca me tratou dessa forma sem nenhuma consideração. Eu quero ensiná-lo algumas maneiras, mas eu não posso dizer nada. Eu percebo que ele não teve nem modos de me convidar para entrar. Eu realmente sinto que sou uma intrusa, como se eu estivesse no endereço errado. Desconfortavelmente eu troco o peso do meu corpo de um pé para o outro. A impressão que dá é que quanto mais desconfortável eu fico, mais ele me observa. Há algum problema com o trabalho? Vocês ainda precisam de uma babá? Ou talvez... Sem me deixar terminar, ele abrutamente me dá as costas e sai andando. O que eu devo fazer? Entro, fico aqui, vou embora. Ao menos ele não fechou a porta na minha cara, então eu acho que posso entrar. Deixa eu me ver, na pior das hipóteses, qual o risco? Ficar desapontado ou constrangido? Nada fatal. Respiro fundo e entro. O lobby é enorme, estou impressionada. É uma pena que um frio, quase que insuportável, tome conta do ambiente. Eu tremo cruzando os braços para tentar me aquecer. Ao mesmo tempo, eu me completando a decoração, a imensa escada à minha frente me tira o fôlego. Tudo é admirável, os degraus da escada, cobertos de veludo, bordo, corrimão de carvalho, as cortinas, o piso da mármore, os quadros. Sem dúvida, essa família tem dinheiro, eu me recomponho, afinal, eles não precisam saber que eu nunca vi algo assim. Eu não quero parecer uma caipira mal educada que acabou de chegar da roça. De repente, eu me deparo com os olhos do estranho homem, que me olha com uma perturbadora insistência. Mas o que significa isso? Eu vou pensar que tem alguma coisa errada. Será que meu rosto está sujo de comida? Ou pior, será que eu tenho comida nos dentes? Que ótimo, a cada segundo eu sinto a minha autoconfiança se esvaindo. A direção dos meus pensamentos não está me ajudando em nada. De alguma forma, eu tento me recompor. Os raipios na minha espinha e o meu olhar preocupado também não colaboraram. Eu desenrolo o lenço do meu pescoço para me ocupar e os olhos dele brilham de forma estranha. Eu não sei bem o que pensar. Seria desejo, raiva, desgosto? Eu não sei exatamente o que fazer. Eu estou aflita e inquieta. Até agora ele estava indiferente e de repente ele parece ter acordado para a vida. Eu dou de ombros ao seu olho insistente. Meus instintos me dizem para ficar alerta, como se houvesse algum tipo de perigo. Eu tento escapar dos seus olhos hipnotizantes e observar novamente a decoração. Eu espero que o resto da família seja menos intimidante. Não seria uma má ideia se alguém aparecesse agora. Eu espero que o restante da família tenha mais educação que ele. Se ele esperava passar uma boa impressão, ele falhou completamente. Eu nunca conhecia alguém tão desagradável. Eu fico pensando se ele se compor desta forma com todo mundo que ele conhece. Ele continua ali parado no meio do rau, olhando para mim. Será que é um hábito? Agora eu já estou perdendo a paciência. Que tipo de recepção é essa? Eu cruzo meus braços e bato meu pé no chão. Olha, eu não tenho o dia todo. Eu deveria sim me encontrar com o Sr. Bartoli para falar sobre a vaga. Eu realmente gostaria de... Mais uma vez, ele simplesmente sai me deixando aqui sem explicação. Mas que grosseria. À distância, eu ouço falando com alguém. Nicolai, a coitadinha para a Lori está aqui. Coitadinha. Como é que é? Quem ele pensa que é? Ele até pode ser uma família rica e viver num castelo. Mas ele não pode tratar as pessoas dessa forma. Mas galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se você não foi inscrito. E comentei nos comentários se vocês querem mais desse vídeo. Obrigado. Obrigado.